Olá, alunos e alunas, estamos aqui novamente, vamos falar da aula da professora Joyce, que já foi falado durante a semana, ok? Um resuminho, vamos lá? Texto de divulgação científica. Os textos são informativos, por quê? Porque eles têm o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema e transmitir dados e conceitos. Então, o que nós temos ali? Notícias, reportagens, verbete, texto didático e o artigo de divulgação científica, tá? Os textos científicos são resultados de pesquisas, viu? Eles são escritos por especialistas e para especialistas. Os assuntos são discutidos com muita profundidade. O vocabulário utilizado, ele é técnico e complexo, né? É um pouco difícil de entender. O que é muito importante sabermos? Os conhecimentos e as descobertas científicas são do interesse de todos, porque são estudos que interessam a todos nós. Eles constituem um patrimônio precioso da humanidade e influenciam nosso modo de viver e de compreender o mundo. Olha lá o que eu trouxe só para vocês entenderem um pouco melhor. O texto de divulgação científica é um texto discursivo, que tem por objetivo expor, transmitir conteúdos de natureza científica. Aí eu trouxe ali uma imagem de um cientista, tá? Só para vocês entenderem que são textos assim, feitos, né? Os conteúdos, as experiências são feitas por profissionais, tá? Então, quais são os meios aí que eles são divulgados depois da divulgação científica? Tem o jornalismo científico, existe até música que toca em assunto, pela TV, nos museus, blogs, teatros, jogos, conversas. Nós temos várias maneiras de divulgar o assunto que surgiu, né? De uma pesquisa científica, por ser interesse de todos. Então, olha lá, textos de divulgação científicas, eles são produzidos por jornalistas, científicos, cientistas e professores. Traduzem as descobertas dos pesquisadores para o público em geral. Usam uma linguagem mais simples e acessível a todos. Por isso que eu falei no slide anterior, os meios de divulgação. Porque como os textos são realmente complexos, a divulgação, para que todos entendam, ela é mais acessível. Então, ali nós temos as revistas de divulgação científicas. Temos a Galileu, Superinteressante, Ciências Ojes. Também temos algumas publicações digitais, que são os sites, blogs e até nas redes sociais. Eu trouxe para vocês um textinho, ele é diferente do que a professora Joyce trouxe. Mas ele é um texto bem bacana de ler, por isso que eu trouxe para vocês entenderem o quanto as pesquisas científicas abrangem bastante assunto. E olha esse que interessante, ó. Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Às vezes eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. Da sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para se fixar na mente, o importante é que a música chame bastante atenção por ser muito bonita, ou muito feia, ou muito legal, ou muito chata e repetitiva. Mas por que a gente demora tanto para se livrar dela? Na hora em que a música entra pela primeira vez no cérebro, você nem imagina que vai ficar com aquele fundo musical pelas próximas horas ou até mesmo nos próximos dias. Mas é o que acontece. Depois de ter aprendido a música, toda vez que você relaxa um pouquinho, ela toca sozinha, sem que você possa evitar. Mistério? Nada disso. São apenas as memórias. Mas o que são memórias? Para responder a essa pergunta, você precisa saber primeiro que seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas, que são os neurônios. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros neurônios. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Isso aqui, gente, já é o estudo científico que justifica o porquê dessa música ficar presa na nossa cabeça. Então, ele tem um texto bem interessante. Eu vou dar uma adiantada aqui, mas eu quero que vocês leiam em casa. Para ficar claro, pensem em um campo bem plano. Se você jogar um pouco de água nessa superfície plana, ela não vai correr. Vai apenas ser absorvida pela terra, certo? Mas, se você cavar com a mão um caminho na terra e depois jogar água, ela vai correr como se fosse um rio, certo? Isso acontece mais ou menos dentro da nossa cabeça, que são as ligações. Então, eu trouxe, olha só que é um assunto bem bacana, de natureza científica, é um estudo, mas um texto simples e acessível para que vocês entendam por que que, às vezes, escutamos uma música e a gente não consegue se livrar dela. Retomando, há muitos textos cujo objetivo é informar, transmitir conceitos, notícias, reportagens, textos didáticos, relatórios, artigos de divulgação científica, etc. Como os textos científicos relatam o resultado de pesquisas científicas de forma complexa, os artigos de divulgação científica traduzem esses artigos para o público em geral. São encontrados em revistas, slides, blogs e redes sociais. A leitura do texto, Por que as músicas não saem da nossa cabeça, foi retirada desse site, tá, pessoal? Então, é isso que eu gostaria de estar falando para vocês. Retomem a leitura do texto, que é bem bacana, viu? Então, é isso que a gente gostaria de estar trazendo. Qualquer dúvida, entre em contato pelo Ates. Até a próxima, pessoal!